MÚSICA Jogando o dito da rota do ar E você sabe que eu não amo Você me contou agora que eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha que ainda bem é minha vizinha Tava aqui na quebrada, todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Não vai chamar e chama ela de piranha Como é piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrado 10% e os outros, em que essa futa é 50% O 10% e os outros, em que essa futa é 50% O 10% e os outros, em que essa futa é 50% Brasil, o 10% e os outros, em que essa futa é 50% Você não sai na minha cabeça Pode subir no peito da noventa Espera de você, sei Tá nos jogando de dentro da roda, tumbai Você está livre e eu me amago Maria, Maria, você lança na minha cabeça Não pode subir o peitado Espera de você, sei Tá nos jogando de dentro da roda, tumbai Você está livre e eu me amago